E aí galerinha, tudo bem? Eu tô aqui pra convidar vocês pra estudar na Wizard Higienópolis Pra aprender a falar inglês E é isso aí gente, inglês é muito importante Sempre precisa ter o estudo na vida Que a coisa mais importante da vida é o estudo E é isso aí, tô convidando vocês pra estudarem lá Wizard Higienópolis E a partir de agosto eu vou estar lá E espero todos vocês comigo hein Abraço